O Adson, existe uma controvérsia histórica, principalmente quando a gente conversa com pessoas ligadas ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Eles sustentam o seguinte, que na verdade o PCdoB foi criado em 62 e não em 1922. Como é que vocês respondem esse tipo de argumento aí? Não, eu acho que teve, na verdade, esse processo de 62 é um processo de reorganização do Partido Comunista para uma linha que se manteve com princípios revolucionários, de convicções marxistas, leninistas, de acreditar que o Brasil é possível um dia construir um modo de produção socialista, termos trabalhadores como um agente principal da condução de todo esse processo. E em 62 houve essa reorganização. O fato é que o partido, desde 1922, ele se chamava Partido Comunista do Brasil e a sigla era PCB. Então acaba que nesse contexto o PCdoB, Partido Comunista, manteve o nome, Partido Comunista do Brasil, esse que vinha de 1922, mas fruto da reorganização com a sigla PCdoB. E o PCB, que naquela época se manteve como tal, que teve o principal líder naquele período, antes e depois também, o Luiz Carlos Prestes, depois ele passou por um processo de mudanças, dando origem, o PCB dando origem ao que era o PPS, Partido Popular Socialista, em 91, e depois outras mudanças, mas ainda se mantém também um contingente de militantes do PCB. Agora, nós sempre defendemos essa unidade, sabe? Eu acho que não só dos partidos que se reivindicam, comunistas, marxistas, mas nós defendemos uma unidade muito mais ampla. Eu acho que os desafios para o Brasil hoje deveriam unir tanto a esquerda clássica, o PCdoB, o PT, o PSOL, o PSB, a Rede, enfim, todos esses partidos, mas o desafio hoje é muito maior, né, Dário? No nosso entender, hoje o inimigo principal não é um problema de uma ideologia liberal, ou não, é um problema de uma ideologia que tem características que beiram ao fascismo, que é o governo do atual presidente Bolsonaro. Então, diante de uma ameaça tão contundente, tão forte quanto essa, não é possível uma vitória apenas da esquerda, né? Seria um equívoco pensar assim. Aliás, todos os grandes movimentos de mudança no Brasil, como, por exemplo, as diretas, o fim da ditadura, eles reuniram amplos setores da sociedade, né, setores que se reivindicavam democráticos, né, patrióticos verdadeiramente.